O que tu queres é divorciar-te do meu carinho Tu vais com outro, sei que pretende viver melhor Porque sou pobre, te convenceram que me deixasse Terás com outro, luxo e riqueza, menos amor Frente ao altar, juraste amar-lhe por toda a vida O Senhor Padre, representando a lei de Deus Sentenciou-nos vivermos juntos até a morte E tu te atreves a vir propor-me separação Tu podes ir, onde quiseres, com quem quiseres Tu podes ir, mas o divórcio, por ser pecado Eu não te dou Frente ao altar, juraste amar-lhe por toda a vida O Senhor Padre, representando a lei de Deus Sentenciou-nos vivermos juntos até a morte E tu te atreves a vir propor-me separação Tu podes ir, onde quiseres, com quem quiseres Tu podes ir, mas o divórcio, por ser pecado Eu não te dou Eu não te dou